Essa pessoa não quer ser identificada, ela é de Barbacena e ela diz assim Se eu não rezar, ir à missa e não fazer o que Deus prega, o que Deus pede, peço o seu auxílio padre, qual direção devo tomar? Bem, se isso que a senhora diz é assim, como está escrito, quem precisa ouvir o conselho é ele, né? Porque a gente precisa sair, não tem sentido a gente rezar, rezar, rezar e não permitir que essa oração transforme a quem a gente é, né? Não faz sentido isso, é o que a gente falava aqui no início do programa, todos nós estamos vivendo um combate diário Contra quem? Contra nós mesmos, porque sou eu que fico me boicotando, é você que se boicota Quando você não permite que a sua oração atinja o cerne da sua existência, de que vale rezar tanto? A oração que não transforma a vida, não faz sentido E às vezes a gente reza é justamente para esconder a nossa indisposição de lidar com o que é humano Eu preciso mexer aqui, nas minhas misérias e porque não tenho coragem de fazer isso, eu finjo que sou um beato E vivo rezando para poder dar uma satisfação ao outro E vivo rezando para poder parecer ao outro, de que estou no caminho certo Quando na verdade, o nosso alento não vem dessa exposição pública Eu canso de dizer isso Ou melhor, eu não me canso de dizer isso, né? A nossa realização, ela passa, é por aquilo que nós sabemos de nós Então, se eu vou à missa diariamente, se eu faço as minhas orações, se eu tenho um contato com essa palavra Mas não sou capaz de transformar o meu jeito de lidar com aqueles que estão ao meu lado Se eu não busco essa delicadeza no trato com as pessoas Se eu não sou nem educado, né? Eu estou permitindo que esse evangelho me transforme? E o pior de tudo, estou me tornando um contradestemunho para quem me vê Que uma coisa é você tomar as suas decisões E arregimentar a vida a partir das decisões que você tomou De repente você ser capaz de colocar regras na relação com as pessoas E até mesmo estabelecer uma certa distância que você julga necessária naquela hora Outra coisa é você destratar as pessoas Outra coisa é você ser grosseiro com elas Você ser indelicado Você dizer o que o outro não merece ouvir Você até ser agressivo Porque às vezes as pessoas são agressivas E não estão percebendo Estão sendo cruéis umas com as outras e não estão percebendo Então a minha instância de reflexão Passa pela dimensão religiosa da minha vida Então pode até, vai ver que reza até menos do que nós Mas tem um comportamento muito mais cristão Como é que você vai explicar isso? Quantas orações a gente precisa para que Deus transforme o nosso coração? É a quantidade? Eu creio que não É a qualidade do que a gente reza Então digamos que a pessoa faça muito menos orações do que nós E ela já tem um comportamento cristão Ela trata as pessoas de maneira cristã Ela é justa nas suas relações Ela é verdadeira, ela promove o bem Eu às vezes Eu não me atenho A religião que as pessoas professam Por isso eu sou amigo de tantas pessoas Que tem uma religião diferente da minha E estabeleço relações muito fecundas Com gente que nem acredita em Deus E graças a Deus Porque eu creio Por onde eu vou? Eu tenho encontrado testemunhos assim Às vezes no aeroporto Padre, eu me identifico com o seu discurso Por quê? Faço questão de perguntar, né? Ah não, a minha religião é outra Ou eu sou evangélico Mas gosto de ouvi-lo Eu sou espírita, gosto de ouvi-lo Ou eu não creio em nada E gosto de ouvi-lo Eu não me atenho À religião que as pessoas professam Eu me atenho É ao bem que elas promovem Fica de olho nisso Presta atenção nisso O que nos identifica como cristãos É a nossa atitude É o nosso caráter É o que São Paulo fala aos filipenses É essa capacidade De morrer Para tudo aquilo Que ofusca a presença de Deus em nós Então quer ser concreto com o seu cristianismo Elimine os vícios da sua vida Quer ser concreto com o evangelho Elimine a fofoca da sua vida Quer ser concreto Seja mais justo Quer ser honesto com o seu cristianismo Para de falar mal dos outros Utilize as redes sociais Para promover o bem Ao invés de espalhar fofoca Isso e aquilo Quer ser concreto com o seu cristianismo Esqueça a maledicência O rancor Fique mais leve Essa é a coroa Que nós podemos receber É quando ao final de um dia vivido Você perceber Que você escolheu O que de há melhor O que de melhor Existe na vida É você perceber Que você não perdeu o seu tempo Com aquilo que é diabólico E aí você estará no caminho certo Porque Deus é muito presente No coração daquele Que honestamente Escolhe a melhor parte da vida Derrame sobre nós A bênção e a proteção do céu Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser